O produto faz alguns dias e também fiquei encantado. Usei ontem, vou usar hoje de novo, já tá ali separado, aliás. Esse produto da Max Beer, por dois produtos. Um, no kit, um é um sachê de derribose, que é o açúcar que nutre a mitocôndria. Que aí você coloca no copinho, tem um suquinho, pra aproveitar e tomar as cápsulas que contém os ativadores mitocondriais, como o coenzima Q10 e todas as vitaminas do complexo B. B12, B9, B6, B5, B2, B1, B3. Essas duas juntas são um booster pra sua mitocôndria. Realmente é bacana. Vou colocar lá na minha cestinha. Suas amigas, eu recebi essa caixa aqui. Acho que eles estão com alguma campanha legal, porque tá todo mundo falando desse tipo, desse suplemento, dessa marca que eu não conhecia. Mas eu fiquei entado e faz parte agora dessa minha prateleira de suplementos pessoais. Ganhou espaço aqui. Vai fazer parte da minha rotina.